Olá meninos e meninos deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E hoje eu vim de resenha de clássico da perfumaria, isso mesmo! Clássico da perfumaria que é o tátio do Boticário, gente! O clássico! Esse aqui, quem não teve um tátio na vida, atira a primeira pedra! Vou falar tudo sobre ele, tá? Sabe qual a proposta que esse perfume traz? Vou falar tudo pra você, projeção, fixação, conduzado, tá bom? Então, tudinho! Fica comigo até o final desse vídeo, minha inscrita querida! Beijinho pra você que é sempre muito carinhosa comigo, tá? E você já tá cheirosa hoje, mulher? Qual cheirinho aí você tá? Conta pra mim e deixa nos comentários, tá? Qual cheirinho aí que você tá? Toda cheirosa, toda poderosa! Tá com cheirinho de limpeza? Tá com cheirinho poderoso? Quero saber tudo, tá? E se você gosta do nosso canal perfumar e ainda não é inscrita, se inscreva e deixa o seu like no nosso canal perfumado! Isso mesmo! E bora comigo também pro Insta, gente! Lá no Insta eu falo pra vocês o vídeo que eu vou postar, falo das novidades que estão chegando, né? Então bora lá pro Insta também, tá? Você conhece o Tati? Deixa aí pra mim nos comentários se você já teve um Tati, se você ainda tem, se você não consegue desgrudar, porque tem pessoas que não conseguem desgrudar desse perfume, né? Gente, gosto de falar pra vocês sempre da Leicine, né? Que trabalha com esses decantes, que vem com um borrifador, que é muito importante pra você ter experiência da fragrância, né? Real! Diferentemente de amostrinhas, né? Então assim, a Leicine trabalha com esses decantes, tem nacionais, importados, contratipos, né? Você pode ter vários perfuminhos nesses frascos, levar pra festa, levar pro trabalho, deixar na bolsa, tá sempre cheirosa a todo momento, né? E também pode evitar aquele blight, que é maravilhoso, né? Então você vai ficar comprando perfume pra não gostar do perfume, né? Então bora experimentar o perfume antes de comprar o frasco, tá bom? Bora também pro Leicine, sempre deixe os contatos aí pra vocês, o link do site da Leicine e também o nosso cupom de desconto, tá? Que é o Angel 5 Então bora falar do Tati? Gente, clássico, clássico, né? Quem não teve um Tati, atire a primeira pedra Essa é a minha frase pro Tati, gente Bora falar dele, tá? É um perfume, gente, aromático, né? Aromático, isso mesmo Lançado em 1980 Meu Deus, quanto tempo, né? Cheiro de nostalgia Cheiro, gente, da minha adolescência Cheiro da minha mãe Porque a minha mãe é daquela que gruda no Tati e não desgruda Sabe aquela assim, que é o Tati pra vida inteira? É isso mesmo, gente Apesar de que, muito reformulado, né, gente? Eu fiquei um tempo assim, sem usar o Tati Quando eu fui usar, da minha mãe, né? Que eu fui usar Inclusive, essa é a que me deu, tá? Que eu fui usar a minha mãe Falei, não, não é o Tati Não pode Gente, desde a cor, né? Que ficou uma... Né? Uma água, né? Essa é a real, gente Esse perfume era tão concentrado Ele era... Até a cor dele, sabe? Aquele azul piscina Aquela coisa maravilhosa Aquela cor Aquele, sabe? Oleoso Passava gotinhas Assim, gente Você ficava cheirosa por tempos Ele era concentrado Não que ele era forte, né? Que ele nunca foi forte Que eu digo assim, gente Ele nunca foi um perfume Chega chegando Uma coisa assim Não é isso que eu quero dizer Mas ele era concentrado Tinha maior concentração de essência Então ele dava cheiro Com pouquinhas borrifadas Você passava, né? Que era... Não acho que não vinha Nem esse borrifador antes, não Quando eu tinha Quando eu tinha Até um tempo já E daí a gente fazia assim, sabe? E aí molhava E pronto Ficava cheirosa por horas Aquele cheiro divino, gente O cheiro continua o mesmo Um pouco, né? A gente sente falta assim Da... Da maior concentração Hoje pra ficar o mesmo cheiro Você tem que tomar um banho de Tati Você toma um banho Aí sim você sente aquele cheiro Assim, naquela época Mesmo assim Foi muito reformulado, gente Isso aí me deixou triste, né? Mas, né? Porque tem muitas memórias olfativas Você também tem memórias olfativas com Tati? Difícil alguém que não tenha, né? Então, assim, gente Olha, ele traz a saída lavanda O eucalipto, né? Que é leve Que é fresco Que é aberto Traz muita versatilidade Pra você usar em qualquer ocasião Qualquer estação Até em dias mais quentes Você usa o Tati tranquilamente Tá? No corpo tem rosa Tem gerânio É todo leve, gente É o miscarado O que que ele tem de cheiro? Cheiro de banho tomado, né? Aquele perfume que prolonga Aquele cheiro de banho Aquela coisa gostosa Serve como perfume assinatura Como disse pra vocês Minha mãe usa desde sempre, né? Desde sempre ela usa E dá pra qualquer ocasião Qualquer situação Porque não é todo mundo, gente Que gosta de um mundo de perfume Tem gente que nem gosta de perfume amadeirado Nem perfume doce Então, assim Tem um perfume fresco Tá ótimo Porque o perfume fresco Não tem erro, né? É um perfume ótimo Pra você dar de presente, inclusive Porque não tem como errar Não tem como a pessoa não gostar, né? Eu gosto de usar pra dormir Eu acho que traz, né? A lavanda Ela traz esse cheirinho De aconchego gostoso Essa sensação de abraço Essa sensação de limpeza mesmo De tudo limpinho Tudo cheirosinho, né? Como se fosse aquela roupinha Com amaciante Aquela coisa gostosa Esse é o miscarado dele Também é bem Bem agradável Deixa o perfume bem agradável Super fácil de agradar mesmo, gente É aquele perfume que dificilmente Alguém fala Não, eu odeio Tati Dificilmente, né? O que acontece muito Porque com perfumes doces Amadeirados, né? Muita gente não gosta Da dor de cabeça Esse aqui não Esse aqui, assim É, sabe? Geral Geral Praticamente todo mundo Pode não ser o amor da vida Tipo, ah Eu gosto muito Mas não é o amor da minha vida Não é o estilo de perfume Que hoje em dia eu gosto muito Né? Eu gosto mais do que dos gourmands E tal, tal Né? De vários outros Mas assim Frisando, né? Eu gosto muito dos perfumes Mais densos, né? Mais doces e tal Então, mas aí também não deixo de gostar desse Né? Porque tem os amores da vida Tem os amores do momento Não é? Tem amor pra vida toda Como esse aqui Os outros gente às vezes gosta Às vezes enjoa Esse aqui eu nunca enjoei dele, gente Sempre achei um perfume Bem agradável mesmo, né? Como disse Dá pra ser perfume assinatura É... Tem fixação e projeção medianos Medianos, né? Tem body splash Que fixa mais do que esse delcolônia Realmente, gente Tem, né? Depende muito da estrutura Das notas, né? Do perfume também Né? Porque esse aqui traz muito o que? Muito frescor Mas ele fixava mais, né? Isso aí a gente tem que colocar na balança Porque mesmo sendo um frescor Ele poderia ter uma melhor fixação, né? Poderia ter uma maior concentração de essências Porque ele fixaria melhor Mesmo sendo um delcolônia Mesmo sendo um perfume que traz frescor Não é isso? Mas enfim, gente Enfim Gosto muito do cheiro Eu acho muito agradável Muito gostoso, né? Traz muita versatilidade Você pode usar a qualquer hora Até mesmo Vai na praia Na piscina É gostoso É muito aconchegante Muitas pessoas gostam Muitas pessoas têm essa memória Afatir com ele É até difícil a gente falar do perfume Assim com tanta história, né? Como esse perfume tem Então, assim Pra mim é um perfume Muito gostoso Gosto muito do cheiro Muito, muito, muito E essa ânfora Olha o toque Ela era mais gostosa, né? Mas é lindíssima Essa cor de líquido também Eu acho lindo, né? A cor do perfume é linda, tá? Então, deixa aí pra mim nos comentários O que você acha Sempre lembro pra você de hidratar a pele, tá? Quando é um perfume assim mais fresquinho Que traz mais frescor É legal hidratar a pele antes Pra ele grudar mais em você Tá bom? Porque é uma pele hidratada É uma pele perfumada por mais tempo Então, deixa aí nos comentários O que você achou O que você acha dele Se você nunca viu Se você nunca, nunca usou Me conta também Porque você vai ser uma das poucas Me conta Se você nunca usou Tati, né? Se você tem curiosidade Ou se você não gostou dele Acha ele muito fraco Como muita gente fala, tá bom? Deixa também nos comentários Não se esqueça do like Se inscrever no canal Beijo